Diferente não é estranho O meu cavalo é estranho, o meu chapéu é estranho Minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha saída é estranha Doitada é estranha e o pão vai rolar Diferente não é estranho Diferente não é estranho E Dona Marquesa eu ganho O paredão é estranho, o meio é estranho O volume é estranho, vida estoura O volume é estranho, minha namorada é estranha Todo final de semana ela desceu para Olha que diferente não é estranho E Dona Marquesa eu ganho E diferente não é estranho E o meu cavalo é estranho, o meu chapéu é estranho Minha bota é estranha, minha roupa é estranha A saída é estranha, minha carreira é estranha Minha carreira é estranha, minha letrada é estranha E o pão vai rolar Olha que diferente não é estranho E Dona Marquesa eu ganho E diferente não é estranho E Dona Marquesa eu ganho O paredão é estranho, o meio é estranho O cabra é estranho, vida estoura O volume é estranho, minha namorada é estranha Todo final de semana ela desceu para Olha que diferente não é estranho O Alors Marquesa eu ganho Olha um sonho, é só pegar a rua junto Olha, eu nasci e me criei no lobo do cavalo O meu DNA é do interior, mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor, queria correr boi, ela não me apoiava Daí o relacionamento desandou, mandou esclorela ou a maquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado, pra Deus não larga a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeira a maquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não larga a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeira a maquejada, depois ela Olha, eu nasci e me criei no lobo do cavalo O meu DNA é do interior, mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor, queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou, mandou esclorela ou a maquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado, pra Deus não larga a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeira a maquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não larga a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeira a maquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado, depois ela Hoje eu bebo apaixonado, depois ela Hoje eu bebo apaixonado, depois ela Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem Quando é que se faz, é que se paga, ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu já vou ligar pra ela, não me disse que ela tá na esfera Ela tá livre como um passarinho, só pra poder ficar contigo Baby, alô, tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar, se foi de vestido, me traí, pela boca, pois eu tava aqui Quando ele se falou na lingerie, aqui eu comprei pra ti, tanto que eu te dei E te confiei, sorte que eu errei E te confiei, sorte que eu errei Sou ingrata Sou ingrata Sou ingrata Quero sentir de novo O calor do seu corpo, colado no meu E bem do sapato que o diabo deu Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Tô de cabana, tu e tu Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sabendo Sou ouvindo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sabendo Sou ouvindo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava O de cabana, tu e tu Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sabendo Sou ouvindo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sabendo Sou ouvindo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Alguém que já botou outro no meu lugar Olha o swing Olha o swing Se agitou A Ananias Araújo é o nome dele Programa Sofó Tá com nós, tá com nós Olha o swing Ela não larga, eu fui meu E eu não largo, ela Ela não larga, eu filho E eu não largo ela, e quando chega lá em casa E vou fazer amor com ela, e quando chega lá em casa E vou fazer amor com ela A boca da minha mulher, eu sei que eu não adoro nada E hoje vai rolar pinga, eu tô em Moraes E quando chega lá em casa, depois da briga chega Me partiam dela, chamam ela de vezinho, ela vem me abraçar Eu digo assim, como é que é? Ela não larga ela, e eu não largo ela Ela não larga ela, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Puxa, safone Olha o piseiro Olha o piseiro Olha o piseiro Ela não larga ela, e eu não largo ela Ela não larga ela, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher, eu sei que eu não adoro nada E hoje vai rolar pinga, vai E quando chega lá em casa, depois da briga chega Me partiam dela, chamam ela de vezinho, vem me abraçar Eu digo assim, como é que é? Ela não larga ela, e eu não largo ela Ela não larga ela, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Olha o piseiro, olha o piseiro Suemina Boa, vale Show Não vai não, eu não vai não Vai Vai o pico vai Ele não vai não Vai Olha quem é do piseiro É a biseiro Olha quem é das gerenciam Galera, 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 galera que nós gerenciam Galera de Sabelinha O pico vai ser É a dança da biseiro Esse menino foi criado com amor E tanto que pedia roda Meu mano transa, meu mano não E não havia amor Eu desci pra cinema, vida sossegada Agora o menino cresceu Mas agora essa dança é da bezerra E o seu maneiro vai sair lá E os amigos vão logo nesse setor Deixa o Daniel ali comigo no bar Chega e vem pra volta já já Vai não, ele não vai não Se ele foi, ele vai dormir nos capim, né? E a vovó não deixa não E não, ele não vai não Ele não vai não, a vovó não deixa não E não, ele não vai não E esse o Rodrigo lá E não, ele não vai não Ele não vai não, a vovó não Rocha não Vai, trêsão Pra cedir o vingador de enquanto Pra aquele barzói É de ser, é de ser, é de ser Esse menino foi guiado com amor E tudo que pedia voltava Eu pensei numa vida boa Agora pensei numa vida sossegada Agora o menino cresceu Mas agora ele é o homem preto E os amigos são moleiros pra sair E a vozinha deslobe nesse setor Aí eu pergunto Vai não, ele não vai não Vovó deixa os cabelos ali comigo Já já, nós voltamos já já Vai não, ele não vai não Confessa vai E não, ele não vai não Ele não vai não A vovó não deixa não E não, ele não vai não, ele não vai não, a vovó não deixa não E não, ele não vai não, ele não vai não, a vovó não deixa não E não, ele não vai não, ele não vai não, a vovó não deixa não E a vovó, e a vovó, e a vovó, e a vovó E não, ele não vai não, ele não vai não, a vovó não deixa não E não, ele não vai não, ele não vai não, a vovó não deixa não E não, ele não vai não, ele não vai não, a vovó não deixa não Ele não vai não, ele não vai não, não deixa não A alegria é pisa, é pisa, é pisa, é pisa Galera do pé do morro tá com nós, barajário, barajário Cadê o rock? Só faltou o rock aqui, o rock Oh, é difícil Vem, vem a dançar só no meu xantão Que forró legal, meu irmão, explodiu Forró agito é sensação, toque do paredão Oh, sucesso! Pra balançar, na goxia, na goxia Vê se num cara doido Doido com forró, cerveja e mulher Vê se num povo doido Doido pra dançar até do ver o pé Vê se num cara doido Doido com forró, cerveja e mulher Vê se num cara doido Doido pra dançar até do ver o pé Então vamos combinar Eu sou doido pro cantar e você doido pro dançar Não é difícil de entender Vem comigo o viseiro rola até Vem, vem a dançar só no meu xantão Que forró legal, meu irmão, explodiu Forró agito é sensação, toque do paredão Vem, vem a dançar só no meu xantão Que forró legal, meu irmão, explodiu Forró agito é sensação, toque do paredão Meu parceiro é esse café que vai com o x, vai com o x, vai com o x Como o xantão, a delayed Doido com forró, cerveja e mulher Vê se num povo doido Doido pra dançar até do ver o pé Vê se num cara doido Doido com forró, cerveja e mulher Esse é um povo doido, doido pra dançar, até doer o pé Então vamos combinar, eu sou doido por cantar e você é doido por dançar Não é difícil de entender, e comigo fizeram rola até o mamãe Vem a dançar só no meu xotão, que forra legal, meu irmão Estudiu, porra, mas viro que é sensação, toque do paredão Vem a dançar só no meu xotão, que forra legal, meu irmão Explodiu, porra, mas viro que é sensação, toque do paredão Ela é uma maluca, doiteira, desce devagar Me faz delirar, quando ela passa para tudo Será que de onde está, a mesa vai dançar? Gatinha Desce até o chão Chão Desce até o chão Chão Gatinha Desce até o chão Chão Desce até o chão Tendeira virada Ela é maluca, doiteira Desce devagar Me faz delirar Quando ela passa para tudo Será que de onde está Na mesa vai dançar Gatinha Desce até o chão Desce até o chão Gatinha Desce até o chão Isso é pirazão Doideira pior da vó Quando ela passa para tudo Será que de onde está Na mesa vai dançar Gatinha Desce até o chão Desce até o chão Gatinha Desce até o chão Isso é pirazão Doideira pior da vó Doideira pior da vó E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Fiquem pra cima E vai pra cima, boy Vai pra cima, boy Vai pra cima, boy Vai pra cima, boy Mas como pode cair Essa passa Essa passa de amor Essa passa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Olha o balanço Olha o balanço Olha o swing Isso é agito Abra o jogo Acabou Pra que eu soprei Nesse falso amor Confiei Entreguei Meu coração A você machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pode cair Essa passa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Esse amor falso E parabéns Olha o swing Olha o swing E vai pra cima E vai pra cima E vai pra cima E vai pra cima Do jeito que a moçada gosta E vai pra cima 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 Turma da Vodka Tô com nós Tô com nós Acabou Turma da Vodka Veja Para o swing Pegado Pegado Taí Hoje vai arrebentar Como ela Pegado Taí Hoje vai arreben Como ela Ela Flexona Flexona Teca Ela Flexona Tchca Flexona Flexona Ela flexiona checa Olha o bóginho tá aqui, hoje vai arrebentar Como ela pega a duta aí, hoje vai arrebentar Como ela, ela flexiona checa 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 Ela vem doce toda reganhada Ela gostada Ela gostada da beija Ela flexiona checa Flexiona checa 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 Vem que vem, vem que vem na via Vem que vem na via Equipe Abissurte E a gente sempre faz, a gente sempre faz o que mais gosta E a gente sempre faz, a gente sempre faz o que mais gosta E a gente sempre faz, sempre faz o que mais gosta A gente sempre faz, a gente sempre faz o que mais gosta Então se liga aí, você vem pra mim, mas tudo por você, variado, tá nem aí Se liga aí, você vem pra mim, mas tudo por você, você não tá nem aí A gente sempre faz, a gente sempre faz o que mais gosta A gente sempre faz, a gente sempre faz o que mais gosta Sempre faz, sempre faz o que mais gosta Sempre faz o que mais gosta Se liga aí, você vem pra mim, faz turno por você Você não tá nem aí, então se liga aí Você vem pra mim, faz turno por você Você não tá nem aí Aí, você vem pra mim, faz turno por você Você não tá nem aí, então se liga aí Você não tá nem aí, então se liga aí Você vem pra mim, faz turno por você Você não tá nem aí, então se liga Oh, meu Deus Oh, meu Deus Bravo azul, brava azul, brava azul E você vem pra mim, que eu vou te ensinar Essa é a nova dança, que eu vou te ensinar E você vem pra mim, que eu vou te ensinar Você pode encostar em mim, eu não vou lhe machucar E eu só sei parceiro bem Só sei parceiro bem Só sei parceiro bem E eu só sei parceiro bem Só sei parceiro bem Só sei parceiro bem E eu só sei parceiro bem Só sei parceiro bem Só sei parceiro bem E eu só sei parceiro bem 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 Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar tá tocando um modão de arrastar O chifre do asfalto, vou tentando te esquecer Mas o meu coração não me entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade do querosene Tô fechando esse copo, afogando a garrafa Solidão é companheira desse risco apaga Enquanto cê não volta, tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, afogando as garrafas Solidão é companheira desse risco apaga Enquanto cê não volta, tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você bebida na ameniza Oh, 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 ou, tô tentando apagar pouco com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar tá tocando um modão de arrastar Hoje fiz no assalto, tô tentando esquecer Mas o meu coração não entende De novo fechando esse par Afogando a saudade, não quero zende Vou beijando esse copo, afogando as garrafas Solidão é companheira, nesse risco apaga Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Valdito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, afogando as garrafas Solidão é companheira, nesse risco apaga Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Valdito sentimento que nunca se acaba Tô tentando apagar fogo com gasolina Olha a piseira, olha a piseira Olha a piseira Vai pra cima, vai Passa a tanta vodka Os percebem o parceiro São Lima e Ana Guias Araújo Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não estranho E a mulherada se apaixona Piseira, piseira, piseira Vai pra cima, vai Foi no porró de vaquejada E perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Tirou as costas e me deixou Você a noite embriagado E o coração sentindo dor Aí eu fui cair na parra O vaqueiro desmantelou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não estranho E a mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não estranho E a mulherada se apaixonando Olha, foi no porró de vaquejada Que perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado Augusto 2 E o coração sentindo dor Aí eu fui cair na parra O vaqueiro desmantelou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não estranho E a mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não estranho E a mulherada se apaixonando E vai pra cima do decão O parceiro Neto Pesas Olho d'água E me bem, construções Diferente não estranho Música Diferente não estranho Diferente não estranho Essa é a prisão novinha que o namorado mandava atenção Deu saber de lado e vem com si o reino para não Deu saber de lado e vem com si o reino para não Aproveita e faz o Zé Migueca pra ele, e vem descendo até o som Taous, ta tensa, taous, ta tensa, taous, ta tensa As novinha continua assim Taous, ta tensa, taous, ta tensa, taous, ta tensa As não vim continuar assim Aos, tá denso, aos, tá denso, aos, tá denso As não vim continuar assim Aos, tá denso, aos, tá denso, aos, tá denso As não vim continuar assim As vim, o pastor foi que a Brala de Vargas é com nós Essa é pra história eu vim aqui, o namorado não dava atenção Essa é pra história eu vim aqui, o namorado não dava atenção Dei o sabão e esse lado, rei do si, o rei do paredão Aproveita e faz o Zé Migueca pra ele te ver, descendo até o chão Aproveita e faz o Zé Migueca pra ele te ver, descendo até o chão Aos, tá denso, aos, tá denso, aos, tá denso Aos, tá denso, aos, tá denso, aos, tá denso Vai, vamos assim Chega de regalo Regalo de regalo Ossara de murrins ührt Astronom Rou Gra Episer Relaxa, você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de nada ilusão Você tá na minha Também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de nada ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Tu tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá vindo Já tô chapando igual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Mas não agitam, apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha Eu te agarrei novinha, novinha Relaxa, você tá na minha E eu também te quero Paga de besteira Paga de besteira O nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de nada ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Eu vou pra aí porque a noite tá fria Tu tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá fria Já tô chapando igual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando a manhãzão apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha Oh novinha vai Olha o swing, olha a pegada, é a batida Fechou! Novinha Tá com a gente Show! E lá vem ela com essa dança, meu bem E lá vem ela com essa dança, meu bem Mas ela vai de rir, ela vai de venta Ela vai de venta, ela vai de venta Ela vai de venta, ela vai de venta, ela vai E lá vem ela com essa dança de surotone do piseiro E agora vai Vai com a bunda, ela vai com a bunda, ela vai Mas ela vai com a bunda, ela vai com a reine E lá vem ela com essa dança diferente E lá vem ela com essa dança diferente Agora vai E ela vai Mas ela vai de venta, ela vai de venta, ela vai de venta, ela vai de venta laut E lá vem ela com a dança e morrem E lá vem ela com essa dança envolvem E ela vai de venta, ela vai de venta, ela vai de venta, ela vai de venta, ela vai E ela vai com a bunda E em frente ela vai E ela vai com a bunda 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 Cuidado amigo, depois não diga que eu não te avisei Cuidado amigo, depois não diga que eu não te avisei Eu chamo ela de beber Vai e volta, vem me ver Eu chamo ela de beber Vai e volta, vem me ver Só não se desespere Se por duas horas Coitado amigo, depois não diga que eu não te avisei Eu chamo ela de beber Vai e volta, vem me ver Vai e volta, vem me ver Eu chamo ela de beber Vai e volta, vem me ver Só não se desespere Se por duas horas, vem me ver Se por duas horas, vem me ver Se por duas horas ela desaparecer Sucesso Sucesso Eu chamo ela de beber Eu chamo ela de beber Eu chamo ela de beber Bebe cerveja gelada Tira gosto com batom E forró Aperta o play Aplanada Só a opção Ei, ei, ei Ei, boiada Cê não cavalo vaqueiro Começou a vaguejar Ei, ei, ei Ei, boiada Cê não cavalo vaqueiro Começou a vaguejar Ei, ei Ei, ei Ei, boiada Cê não cavalo vaqueiro Começou a vaguejar Ei, ei Ei, ei Ei, boiada Hoje em dia mais ou menos Essa não tragou do nada Eu sou mesmo dessa vida Ninguém me faz ajudar Porque minha alegria Repoeraram lá A queda de goi pesado De estalão no cotó Sá de rosto colado Toma banho de suar Bebe cerveja gelada Tira gosto com batom E forró a pé Ei, aplanada Só a opção Ei, ei, ei Ei, boiada Cê não cavalo vaqueiro Começou a vaguejar Ei, ei, ei Ei, boiada Ovidinha mais ou menos Essa não trocou por nada Ei, ei, ei Ei, boiada Cê não cavalo vaqueiro Começou a vaguejar Ei, boiada Ovidinha mais ou menos Essa não trocou por nada Essa não trocou por nada Essa não trocou por nada Os carinhas que só se aproveitem de depois Cai fora A Cristina, parabéns com você Já, 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 já E pra você ... Repetirá o espelho eu ensaiei Uma palma de escada de dizer Conheço o vento a timidez Vamos ser direto com você Só imaginei sua reação Segurando a minha mão Com sorriso vai olhar pra mim E se eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixe sua mãe virar minha sogra E os seus erros do seu pai Quero seu irmão como cunhado Eu só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixe sua mãe virar minha sogra E os seus erros do seu pai Quero seu irmão como cunhado Eu só te peço isso e o resto eu vou atrás Repreciar o espelho e ensaiei Uma palma de escada de dizer Conheço o vento a timidez Vamos ser direto com você Só imaginei sua reação Segurando a minha mão Com sorriso vai olhar pra mim Se eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixe sua mãe virar minha sogra E os seus erros do seu pai Quero seu irmão como cunhado Eu só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixe sua mãe virar minha sogra E os seus erros do seu pai Quero seu irmão como cunhado Eu só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixe sua mãe virar minha sogra E os seus erros do seu pai Quero seu irmão como cunhado Eu só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixe sua mãe virar minha sogra E os seus erros do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só que peço isso e o resto eu vou atrás Todo mundo fala não mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor que toqueou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela ressentou meu coração Eu já tinha beijado ela me fez na imaginação Que eu com moral no céu eu dou Tenho um ágil me chamando de amor Tô com moral no céu eu dou Tenho um ágil me chamando de amor Tô com moral no céu eu dou Tenho um ágil me chamando de amor Tô com moral no céu eu dou Tenho um ágil me chamando de amor Demorou, mas compensou Todo mundo fala não, com ela não, não vai não Eu doido com ela e a galera dando abração, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até lá me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tenho uma jumbi chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho uma jumbi chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho uma jumbi chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho uma jumbi chamando de amor Demorou, mas compensou Demorou, mas compensou Olha o suíço, se agitou Salve, menino Tô com moral no céu Olá, vamos pra galera da Volta do Rio, tá com nós aí, velho Um beijo gostoso me prende, seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama Tem uma pegada que desgama Quem diz como é que não te ama Seu jeito de todo me prende, seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama Tem uma pegada que desgama Quem diz como é que não te ama Não quero mais Eu tô vendo que a gente não dá tudo certo Falar demais Ele joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa O problema é que você tem Um beijo gostoso me prende, seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama Tem uma pegada que desgama Quem diz como é que não te ama Seu beijo gostoso me prende, seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama Tem uma pegada que desgama Me diz como é que não te ama Ao vivo pra você se apaixonar Ao vivo! Tchau! Preparar mais uma, negão? É isso! Não vai se esconder não, viu? Não vai se esconder não, hein? Não vai se esconder não! E os pinhacido, véi Se não eu não vou amanhã Pinhas do, se não eu não vou amanhã Quebou o pinhacido, véi Quebou E a morena dançou Os pinhacido, véi Quebou Pinhas do, véi Trago o pinhacido, véi Quebou E a morena dançou O pé dançado no meio do selão Com a novinha no cima do chão Uma tragédia, vem acontecer O pinhacido, véi, começou a endurecer O pé dançado no meio do selão Com a novinha, você na terra do chão Uma tragédia, vem acontecer O pinhacido, véi, começou a endurecer Os pinhacido, véi Quebou Os pinhacido, véi Quebou E a morena dançou Os pinhacido, véi Quebou E as pinhacido, véi Quebou E a morena dançou Galera de volta do Rio Estou sendo parceiro Barrinha, rapaz Vai, 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 vai Olha quem é, brinzeiro E os pinhacido, véi Quebou Os pinhacido, véi Quebou Os pinhacido, xotó Quebou E a madeira E os pinhacido, xotó Quebou Os pinhacido, xotó Chegou mais um pinto, véi Os pinhacido, pinta E a doade E a madeira E o véi dançava no meio do salão Uma navinha, descendo pra o chão Uma tragédia, vem acontecer Os pinhacido, véi Quebou E o véi dançava no meio do salão Uma navinha, descendo pra o chão Uma tragédia, vem acontecer Os pinhacido, véi Quebou E o véi travou O véi travou E o véi travou É só, o véi travou E o véi travou Vai lá, descendo pra o chão Vai lá, descendo pra o chão Kebou Olha o pinhacido Ah, oh O véialdo O véi Bonus Aí você morri Na hora em sinais Olha que é bisíro Olha que é bisíro Pésíreo Pésíreo Pésíro Isso aqui é música nova Depois do espinhaço do véi Pensa daqui, viu? Vai! É show! Sucesso, sucesso, meu parceiro Daniel Ventão Olha lá e vai, escuta a letra, Ventão E o véio quebrou O espinhaço e o véio quebrou O espinhaço e a véio agora vai Quebrando até embaixo E a véio agora vai Quebrando até embaixo Esse aqui é da véio, véio E ela dança com o novinho E ele dança com a novinha Da onde chega faz a festa E dá uma reboladinha E eu disse o paredão da cana A dança da véio e todo mundo tá dançando A dança da véio e todo mundo tá dançando A dança da véio e todo mundo tá dançando A dança da... E o véio quebrou O espinhaço e o véio quebrou O espinhaço e a véio agora desce Quebrando até embaixo O véio agora desce Quebrando até embaixo E o véio quebrou O espinhaço e o véio quebrou O espinhaço e a véio agora desce Quebrando até embaixo E o véio agora desce Quebrando até embaixo Ele dança com o novinho E ele dança com a novinha Da onde chega faz a festa Me dá uma reboladinha E eu disse o pare da dagana, a dança da rainha Todo mundo tá dançando, a dança da rainha E o veinho quebrou, o espinhaço, o veinho quebrou O espinhaço e a veinha agora desce, quebrando até embaixo E o veinho quebrou, o espinhaço e a veinha agora desce Quebrando até embaixo, a veinha agora desce, quebrando até embaixo Vai quebrando, 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 quebrando Só faltou a veinha, né? E ela dança com o novinho, e ele dança com a novinha Aonde chega foi da festa, me dá uma reboladinha E eu disse o pare da dagana, a dança da rainha Todo mundo tá dançando, a dança da rainha E eu disse o pare da dagana, a dança da rainha Todo mundo tá dançando, a dança da rainha E o veinho quebrou, o espinhaço, o veinho quebrou O espinhaço e a veinha agora desce, quebrando até embaixo E a veinha agora desce, quebrando até embaixo E o velhinho quebrou, o espinhaço, o velhinho quebrou, o espinhaço, a velhinha agora desce, quebrando até embaixo e a velhinha agora desce, quebrando, quebrando, quebrando. Esse fora é mão de barra, menino. Só podia ser porrogito. Show! Vai, vem, vai, traz, bezerra, bezerra. Vem, 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 olha, bezerra. Olha bezerra, bezerra. Olha a Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, sabe que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, sabe que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Eu sou o vaqueiro, venho de todo lado Maria reclama de seus homens casados Quando chegou em casa, não me contou ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Eu sou o vaqueiro, venho de todo lado Maria reclama de seus homens casados Quando chegou em casa, não me contou ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, sabe que ela tem Maria não me deixa, sabe que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Sabe que ela tem, sabe que ela tem A mulher não me deixa, sabe que ela tem Sabe que ela tem, sabe que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela tem Maria não me deixa, ela sabe que ela tem Sabe que ela tem, sabe que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Sabe que ela tem, sabe que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Eu sou baqueiro, venho de Matalá Maria reclama, disse que sou homem casado Quando chegou em casa, não encontrou ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Sou cachaça, venho de Matalá Maria reclama, disse que sou homem casado Quando chegou em casa, não encontrou ninguém Faria dói e morra Mas eu sei que ela vem Faria dói e morra Mas eu sei que ela vem Mariana me deixa, sabe que ela tem, sabe que ela tem, sabe que ela tem Mariana foi embora, mas eu sei que ela vem Sabe que ela tem, sabe que ela tem Mariana foi embora, mas eu sei que ela vem Ô, miséria! Pra que você se é uma turma do Olho d'Água ainda com nós Galera da Butuca Terceiro Que se junta quando nós caça, carra dos presos, manda pressão Bora, chato Fechou Olha, nasci na capital, criado no interior Ei, novinha, chego, filho do doutor Tô de pova queijada, forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, cheio de um bebo Ferri com nossa idade, vou tentar no interior Voltar de meu cavalo, porque eu sou capinhão Vou derrubar do gado e conquistando o coração Eu nasci com coragem, cheio de um bebo Ferri com nossa idade, vou tentar no interior Voltar de meu cavalo, porque eu sou capinhão Vou derrubar do gado e conquistando o coração Ei, ei, respeita o pancadão Olha que chegou uma dúvida do paredão Ei, ei, respeita o meu pancadão Quando tu vai descendo, caralhinha dá o chão Ei, mas esse paredão não é com meu não, viu? Vai não, esse não vai não Pode jantar tudinho que não tá no meu paredão Vai não, esse não vai não Pode jantar tudinho que não tá no meu pancadão Olha, nasci na capital, criado no interior Ei, nozinha, cheio do filho do doutor Coito porra queijada, forró de paredão Cheguei chegando, ganhei sem coração Eu nasci com coragem, cheio de um bebo Que rico na cidade, pra gastar no interior Contra de meu cavalo, eu sou capinhão Vou derrubar do gado e conquistando o coração Eu nasci com coragem, cheio de um bebo Que rico na cidade, pra gastar no interior Contra de meu cavalo, eu sou capinhão Vou derrubar do gado e conquistando o coração Ei, ei, respeita o pancadão Olha que chegou uma dúvida do paredão Ei, ei, respeita o meu pancadão Quando tudo vai descendo, não vem até o chão E se o pancadão não é comigo não, hein macho? Vai não Eu não vai não Olha, pode juntar tudinho que não tá no meu paredão Ah não Eu não vai não Pode juntar tudinho que não tá no meu paredão Pode juntar tudinho que não tá no meu paredão Eita Chaca pra cima, chavão de teclas É parceiro Johnny do Pisseu Balança aí Eita 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 É isso que não vai ser o destino Vida de sangue, é de sangue, é de sangue É isso que não vai ser o destino Vida de sangue, é de sangue Tomem lá do reggae pra você E se agitou Eu disse, meu mãe, isso é um homem santo Meu homem é mole, isso é um homem Llegueu de sangue, não me dealers on the side Vibro de sangue, é de sangue É isso que não me accountará E morreu de sangue, é de sangue Ibrro de sangue, é de sangue É de sangue Pra você dançar Eu encontrei uma morena, uma loura do ônibus Quando tem algumas ruas pra curtir na zona sul Eu pedi um energético pra ficar sussur Eu pedi um energético pra ficar sussur Eu encontrei uma morena, uma loura do ônibus Quando tem algumas ruas pra curtir na zona sul Eu pedi um energético pra ficar sussur Eu pedi um energético pra ficar sussur Olha o quiosque, tá com nós Só da Lisabelinha Bora Douglas Eu pedi um energético pra ficar sussur Eu pedi um energético pra ficar sussur Já bota a guitarrinha, já 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 a guitarrinha Ó, vai cair, foi agora Cuidado com a fura olho, cuidado com a fura olho E ele tá de olho, é na roda, é no gocário vermelho É minha hora e azul, é minha queixão Queixão, 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 queixão E o tomando é minha e é minha A ligueira O cara, a fura olho, cuidado com a fura olho E ele tá de olho, é na roda, é no gocário vermelho A fura olho, a fura olho, a fura olho E ele tá de olho, é na roda, é no gocário vermelho Capote Vou devolver o dinheiro, vou devolver Cuidado com a fura olho Com a fura olho, cuidado com a fura olho E ele tá de olho Ela volevou outra de vermelho É minha chupa, que é minha É minha chupa, que é minha A ligueira Se ela volevou outra de vermelho É minha moreninha É minha Cuidado com a fura olho, cuidado com a fura olho E ele tá de olho Parfoisir, Parfoisir 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 Caramba! Que saudades, a saladeira tá chamada! Caramba! Caramba! Eu quero comer, eu quero comer, Matheus Lava Jardim! Caramba! Vai, vai! Caramba! 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 Ela tá cegando, ela tá dançando, ela tá quebrando, ele tá dançando, ela vai dançando, ela vai trepando, pega fogo, cabarela Mali, 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 Mali Mali, Mali, Mali 來, Mali, Mali Quebra seus cortes carlinhos Carlinhos, carlinhos, carlinhos Tudo no malim Todo mundo no malim A lorinha, a mauretinha E a rugia, no malim E a galeguinha, no malim E a bichinha, no malim E a gostosinha, no malim Pega fogo Wali, wali, wali Wali, wali Wali Wali, wali Wali, wali Wali, wali Todo mundo no malim Pega fogo Wali, wali Wali, wali, wali E aí, delegada, subou!